Nos conhecemos há pouco tempo E você já mudou a minha vida Todo dia acordar como o dia seu Me faz mudar, me faz ser mais feliz Quando eu te tenho por perto Não preciso de ninguém mais Só eu e você pra sempre O resto é resto Fica aqui comigo Seja o meu abrigo Não me deixe só Pois eu irei sofrer Gosto de ter você por perto Mais perto é bem melhor E o seu abraço O seu sorriso Me tira ao ar Como foi bom te encontrar Confesso Que ninguém nunca me tratou a se antes Você foi o primeiro Espero que seja o último Fica aqui comigo Seja o meu abrigo Não me deixe só Pois eu irei sofrer Gosto de ter você por perto Mais perto, mais perto é bem melhor O seu abraço, o seu sorriso me tiram o ar Como foi bom te encontrar